Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui ainda na lenda da mulher de preto, a estrada da mulher de preto A gente acabou de flagrar ela aqui em vídeo, inclusive esse vídeo saiu ontem aqui no canal É o mesmo dia que a gente tá gravando, tá chovendo aqui ainda E o que que acontece? A gente prometeu no vídeo de ontem que a gente ia continuar aqui na estrada pra ver se a gente flagra ela de novo pra gravar, fazer mais um vídeo pra vocês Então é o seguinte, estamos eu e o Jota e o Jefim aqui e vamos ver o que que acontece A gente veio até pro início aqui, naquele início de todos os outros vídeos que a gente sempre começou daqui A gente já tá aqui no início, deixa eu mostrar pra eles Jota Ó pessoal, aqui é a parte que a gente sempre começa, sabe? Aqui pra frente, depois passa a ponte, é o local que a gente sempre pega as aparições dessa mulher misteriosa de preto E antes ela apareceu de bicicleta, tava andando de bicicleta no meio da rua e ela desapareceu misteriosamente por duas vezes Então foi Jota, duas vezes ela apareceu Cara, negócio assim, igual a gente fala, inacreditável, né? Inacreditável, é só vendo pessoalmente pra acreditar num negócio desse Principalmente pra acreditar, cara, porque cara, foi um negócio surreal assim Surreal Surreal, é essa palavra certa Verdade, vamos ver se a gente consegue gravar mais alguma coisa aí, né Jota? Sim, bora ver Dá medo, cara, dá medo de encarar isso aí de novo Igual o Jefim falou, já que a gente tá aqui, cara, vamos tentar fazer um outro vídeo Tentar pegar mais alguma coisa pra gente aproveitar, né cara? Verdade, é isso aí, né Jefim? Não, é muito longe, cara, não tem porque a gente vir aqui Ainda mais que ela apareceu, vamos tentar achar, cara Porque se ela apareceu, ela tem que tá por aqui, ela vai aparecer de novo, tenho certeza, cara Porque não pôde, das outras vezes a gente veio, ela nunca apareceu E o Henrique realmente andou, 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 ficou o tempo aqui procurando e não achou Sim Hoje ela já apareceu duas vezes Então vamos procurar Beleza, tu vai gravando aí de novo, Jota? Vou aqui, dá Olha a câmera aqui que eu... Isso Olha o pessoal, tá show vendo aqui, até o Chamos já mostrou ali no começo, né? Só de saber que... Mas o porquê, cara, que ela aparece daquela ponte pra lá A gente nunca viu lá, por exemplo, aqui, ó Parece que tem alguma coisa naquela parte da estrada Que prende ela, né? Que prende ela, tá ligado? Será que ela não morreu acidentada ali, cara? Eu não sei, cara Será que ela não morreu... Ah, pode ser Mas será que ela não morreu acidentada às vezes por ali, cara? Ela foi desovada ali Cara, será que não foi um acidente com a bicicleta? Pode ser, foi atropelada, ela podia estar andando com essa bicicleta ali E foi atropelada por alguém, né? E nessa estrada ali mesmo É, pode ser Porque o pessoal anda às vezes meio rápido, né? Cara, é um bagulho bizarro mesmo, bizarro Ver um negócio desse aparecer de bicicleta Sim, acabou E engraçado é que sumiu ela e a bicicleta Verdade Não sumiu só ela Isso Apareceu ela e a bicicleta e sumiu ela e a bicicleta É engraçado, é um objeto sobrenatural, né? É, eu não... Na verdade, eu não sei nem o que dizer Sim Porque é a primeira vez que eu consigo ver um negócio desse Ah, a gente viu aquela vez a idosa fantasma que apareceu na cadeira de roda Na cadeira de balanço Isso Mas a cadeira de balanço ficou no local Ficou no local Só sumiu o espírito fantasma, né? Isso mesmo E dessa vez não, dessa vez foi a bicicleta junto, né? Eu fiquei aterrorizado naquela hora ali E o frio que tá lá fora, velho Vestido preto, né? Eu tô com o meu corpo todinho arrepiado Cara, pode olhar Tá arrepiado? Eu tô com o meu corpo todo arrepiado É que é a ponte, ó A ponte aqui, né? Ó, a partir de agora é o momento que... Abaixa as vidas aí, acho que é melhor abaixar Pô, dá uma lanterna aí pra mim, fazendo o favor Aqui, ó Tem uma aqui Tá, isso Pega uma outra aqui Cadê uma lanterna? Ah, tá Dá uma outra aqui Se precisar, a gente vai olhando pros lados, sabe? Ó, cuida que tem... Hã? E agora? Nada, né? Não, cara, eu tô procurando Cara, vai ter que aparecer Hoje é fim, vai olhando pros lados aí, cara Eu vou focar aqui, olhando pra frente Tu olha pro teu lado aí Cara, que frio que tá ali fora, velho O Chamos olha pro lado esquerdo Viu, tá frio mesmo? Tu abriu as janelas aqui Cara, impressionante Eu tô botando aqui pra ver se ela não tá por aqui, pros lados Ah, é, vai andando devagar, cara Se ela tiver trancando a passagem de novo Vai pros lados aí, João Olha só, essas áreas vão acabar Pois é, cara Deixa eu pegar aqui, ó Você é louco, velho Mano, que bagulho, mano Pera essa câmera aí, João Deixa eu filmar aqui Olha só, cara Negócio inacreditável, velho Pode, né? Não, e não tem nada aqui, ó Olha que frio Tá frio demais, velho Pois é Acreditável Inacreditável Olha, ó Aqui as linhas, ó Acho que é, né? Mas ela apareceu antes disso ou foi depois? Acho que foi depois, né? Nossa, não lembro agora, cara Acho que foi depois, cara E agora, velho Acho que foi por aqui, velho Cara, e se ela aparecer agora, a gente... A gente vai ao encontro dela, pra ver, né? Ah, pô É f***, também, né? Mas vai nós três, cara Olha só Não sei, cara Vai nós três juntos Né, Jefinho? Aqui? Olha só Olha só Cara, tem um negócio ali, ó Aonde? Ali, ó Deixa eu ver É lixo, João É lixo? Deixa eu ver Ah, é um móvel, velho Deixa eu mostrar aí É só um... Pô, a pessoa joga lixo aqui, velho Pois é Eu vi ali na estrada, lá Tinha uns pacotes de lixo preto ali, né? Cara, olha só que brilho, velho Cara Cara, mas vai devagar Porque ela pode estar em qualquer lugar Pô, a gente não pegou nada ainda Ó, tem um negócio preto ali, velho Ah, não, é aquele lixo Ah, o lixo? Meu Deus, eu jurei que era ela ali Ah, ele também Que cagaço Né? Que cagaço É o lixo ali, ó Filma ali, ó Tô filmando aqui Ali, ó, filma fora do carro Pra mostrar que é lixo, velho Isso, ó Ixi, o lixo tá aberto aí Vamos embora Vamos gravar mais nada Pois é Cara, mas vai devagar Vai que ela não apareça, cara Rápido... Olha ali ali, poço Ah, cara O que é isso, velho, velho? Que isso, cara? É a bicicleta da mulher, velho? É a bicicleta, cara Vamos ali fora, cara Que isso, velho? Que isso? Não, não, não Não, 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 não Não, não, cara É a bicicleta, cara Como assim, velho? Mas ela não tá ali, eu chamo Cara, mas olha pros lados Ela deve tá aqui Ela deve tá aí, velho Verdade, verdade Olha pros lados Onde, onde? Nada, nada Cara, pro céu, velho Caraca, velho Cara, a bicicleta da mulher, cara Cara, ela não tá aqui, cara Olha lá, velho Olha lá, olha lá, olha lá Cara, vamos lá ver isso, cara Cara, vai mais perto Não, gente Vamos lá, então Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Pera aí Vamos lá ver isso, cara Vai com a câmera aqui É louco, velho Cara, olha só, velho Vai Ei Ó a bicicleta, velho Cara, que frio, velho Cara, fica esperto Cara, pior que a bicicleta mesmo, velho Cara, ela quer que tá por aqui, velho Ei, não se aproxima muito, não Não se aproxima muito, não, cara Não se aproxima muito, não Bicicleta velha, cara Não se aproxima, não Não se aproxima, não, cara Cara, será que é uma armadilha? Ilumina a bicicleta lá pra mim Pra me ajudar, ilumina ela Cara do céu, velho Cara, que frio, velho Cara, tem que filmar de perto? Você é louco, velho Cara, mas pior que ele tem razão, cara Pode ser uma armadilha Se afasta disso aí, se afasta disso aí Se afasta, se afasta dela Ei Vamos sair daqui, eu acho, velho Será que leva a sua bicicleta embora? Que isso, velho Que isso? Ei Ela tá dentro do carro, velho Ela tá dentro do carro, já viu Sai daí, cara Sai daí, velho Ela tá dentro do carro, velho Ela tá dentro do carro, já viu Olha isso, cara Ela tá dentro do carro, já viu Olha lá, Jato Olha lá Sai da frente, sai da frente Tá vindo pra cima da gente, velho Cuidado, cuidado Cuidado Tá vindo o carro, velho Para, sai do carro Corre de outra coisa Minha casa também Vamos, vamos, vamos Cuidado, cara Cuidado, cara Meu Deus, cara Meu Deus, velho Olha lá, cara Tô andando pro carro, velho! Para, para, para! Para, para! Sai daí, sai daí! Para o carro! Ela quer atropelar a gente, pessoal! Você tá vendo, cara? Meu Deus do céu, velho! Ela parou, cara! Ela não tá mais ali, cara! Ela sumiu, velho! Não, mas olha direito, olha direito! Olha direito, cara! Não fica na frente do carro! Não fica na frente! Que isso, velho! Oi, cara! Olha direito, olha direito! Não tá, não tá, não tá, não tá! Vai, vai! Entra, entra, entra no carro, velho! Entra, entra! Entra, velho! Entra, velho! Entra, entra! Bora, 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 bora! Deixa eu me botar o cinto aqui! Caraca, velho! Ela tentou atropelar a gente! Meu Deus do céu, velho! Vamos sair daqui! Meu Deus do céu! Vem, a bicicleta também sumiu, velho! Cadê a bicicleta? A bicicleta sumiu também, velho! Meu Deus, velho! Vai, vai, vai! Bem que o Jaquiri tinha falado que aquilo ali foi armado, cara! Parece que... Nossa, velho! Olha o risco, velho! Se ela joga o carro em cima da gente, cara! Fez a gente sair da... Ainda bem que ela avisou que ela acelerou pra gente poder ver, cara! Ah, verdade, cara! Verdade, cara! Meu Deus, cara! Ela jogou, mas ela jogou! Ah, cara! Meu Deus! Ela tava brincando com a gente, velho! Meu Deus do céu! Tá louco, cara! Mas será que ela não... Que isso vai dar um susto na gente, cara? Cara do céu, velho! Ei, vambora daqui! Não, não, não! Vai, vai, vai! Pessoal, vou encerrar o vídeo! Pessoal, vou encerrar o vídeo aí! E agora a gente vai dar um tempo pra voltar aqui! Cara, fazia tempo que nós ia gravar hoje! Pegamos várias vezes aqui, velho! Pessoal, vou encerrar o vídeo! Foi tenso, cara! Foi tenso!